Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu já começo com a toalha na cabeça porque eu vou tonalizar o meu cabelo com vocês. Há exatamente um mês, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de junho então é exatamente um mês, eu fiz uma coloração no meu cabelo no salão, tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre a cor como é que foi feito e tudo mais, então se você quiser saber melhor, vai estar linkado aqui nos cards e no box de informações e aí um mês já passado, já obviamente que desbotou, porque todo mundo que faz uma coloração no cabelo está à mercê da mudança da cor, né? Nunca fica exatamente da cor do dia que você pensa já está na hora de eu voltar ao salão, se eu quiser fazer esse retoque da cor bem específico mesmo mas eu comprei uma máscara tonalizante e aí eu resolvi testar antes de ir ao salão até porque da próxima vez que eu for ao salão, eu acho que eu vou fazer uma mudança maior ainda Será que vocês adivinham o que que é? No vídeo de hoje eu vou testar pela primeira vez essa máscara da Amandie Cobre Effect A minha cor, quando eu fiz no salão há um mês atrás, foi um tom de cobre então, obviamente, eu comprei uma máscara nessa nuance de cobre É a primeira vez que eu estou usando uma máscara nessa cor aqui e também é a primeira vez que eu estou usando a máscara da Amandie Na verdade, eu nunca usei nada da marca, nem shampoo, condicionador, eu não sei mais o que que eles têm mas eu cheguei nessa máscara aqui através de outros vídeos no YouTube de cabelos em tom de cobre, cabelos ruivos então, eu vou testar ela pela primeira vez com vocês Eu já tonalizei o meu cabelo com máscara tonalizante isso aqui não é uma máscara e foi a máscara preta da Bio Estratos foi a única máscara da minha vida tonalizante que eu já testei mas tem vídeo aqui no canal, até na resenha da máscara e na época eu estava com o cabelo com umas luzes e aí as luzes já estavam desbotadas, a raiz já tinha crescido muito então, eu aproveitei e tonalizei de escuro mas então, foi a primeira vez que eu tonalizei com máscara tonalizante tonalizei, tonalizei, tonalizei esse tom, quando não é um tom escuro, né? porque o escuro é aquilo, escuro, escuro e ponto final aqui, eu posso brincar um pouquinho com a cor então, é uma máscara, eu vou deixar imagens dela passando aí pra vocês é uma máscara bem escura e aí eu vi que você misturando ela com máscara branca você pode ter cores um pouquinho mais claras e até bem clarinhas, assim então, vai depender do que você desejar eu não vou aplicar ela pura no cabelo porque realmente... tá difícil de abrir, né, querida? mas realmente, gente, ela é bem escura então, eu vou misturar com máscara branca pra gente ver o que acontece eu vou deixar algumas imagens aí passando pra vocês de antes de eu lavar o cabelo e assim, gente, que vergonha porque eu tava quase uma semana sem lavar o cabelo ele tava bem zoado mas tá frio aqui tava chovendo, tá chovendo ainda então... ai, sabe aquela preguiça? aí o cabelo foi ficando, foi ficando zoado e eu deixei assim mas é só pra mostrar a cor que o meu cabelo se encontra pra vocês porque agora ele tá molhado e aí a cor acaba mudando um pouquinho, né? o cabelo seco pro cabelo molhado quem tem o cabelo com cor diferente do que é o natural sabe do que eu tô falando mas então, agora, meu cabelo, ele tá assim, né? eu vou fazer a mistura da máscara com a máscara da Raiz Anicácio é uma máscara de nutrição e aí ela é uma máscara que deixa o meu cabelo bem molinho fica bem fácil de desembarassar então, já vou fazer um tratamento junto e aí eu acho que eu vou fazer três colheres dessa daqui três espátulas, na verdade, né? eu vou misturar com a espátula pra duas da máscara cor de cobre gente, a cor disso ficou muito bonita eu acho que tá parecendo um doce de leite, sabe? ai, ficou muito bonita eu vou dar um close pra vocês verem mas eu acho que eu tenho que misturar mais um pouquinho de máscara branca eu acho que isso aqui não vai ser o suficiente pro meu cabelo e eu vou aplicando a máscara no cabelo dividindo em mechas e aplicando como qualquer outra então eu também aproveito para desembarassar e a marca garante que a máscara possui pigmentos que revigoram a cor com ingredientes que auxiliam na recuperação dos fios coloridos prolongando o brilho e protegendo dos raios UV e também preservando a intensidade da cor a máscara possui ativos polissacarídeos nutriprotetores e óleo de avelã e ela é específica para cabelos com tons acobreados naturais ou coloridos como o meu caso e o melhor de tudo que ela é uma máscara liberada pra quem faz a técnica de low pull e depois de aplicar a máscara em todo o cabelo eu vou deixar ela agindo no tempo de ação recomendado pela marca de até 20 minutos então esse daqui é o resultado final do meu cabelo já finalizado, já seco, já com volume e no meu primeiro day after então já tá até com um pouquinho de frizz mas esse frizz aqui é porque o tempo continua úmido a finalização não ficou do jeitinho que eu queria tô prevendo mais uma semana sem lavar o cabelo porque continua frio, continua úmido eu tenho que admitir que eu fiquei bastante impressionada eu gostei muito do resultado eu acho que trouxe de volta aquele tom de cobre aquele fundinho um pouco mais avermelhado o cabelo tava bem desbotado mesmo tava até um pouco mais amarelado não sei se vocês conseguiram ter essa noção porque assim, claro que no vídeo a cor fica às vezes um pouco diferente, né? mas pra mim já tava com um fundo mais amareladinho do que o cobre em si então eu achei que trouxe de volta esse tom mais quente do cabelo gostei muito do resultado o cabelo não ficou ressecado muito pelo contrário ficou super macio, super soltinho como vocês puderam ver aí na imagem ficou com bastante movimento sobre o valor dessa máscara vem 300g e em média eu encontrei pelo valor de 40, 45 reais então tem que dar uma pesquisadinha assim eu acho que mesmo tendo esse valor ela vale a pena porque pelo menos assim no meu caso que tenho luzes não é o cabelo inteiro e além de tudo eu vou misturar com outra máscara é o produto que vai render eu usei duas espátulas pro meu cabelo todo e é bem cheio e ó, tem bastante produto aqui dentro parece que eu nem usei então eu acredito que vai render bastante e o último ponto que vocês sabem que eu sempre gosto de comentar sobre os produtos quando eu experimento é a fragrância e quando eu abro a embalagem cheiro a máscara é um cheiro bem doce um pouco enjoativo porém, eu não sei se é porque eu misturei ela com outra máscara mas eu não senti a fragrância e eu nem acho que ela permaneceu no cabelo agora comenta aqui embaixo pra mim o que você achou da performance da máscara se vocês acham aí que o cabelo voltou a ficar com aquele tom mais doce de leite eu adorei esse tom doce de leite não ficou parecendo deu até uma vontadezinha de comer um churros compartilha esse vídeo com quem tá procurando mudar e realçar um pouquinho a cor do cabelo com uma máscara que daí não agride tanto o cabelo, né também, muito importante lembrando que ela é liberada para a técnica de low pull então compartilha esse vídeo não esquece do like e de me acompanhar lá nas redes sociais facebook, instagram tudo patineves porque é claro que eu vou deixar aqueles comparativos de antes e depois então era isso para o vídeo de hoje um grande beijo e tchau tchau